Eu vejo da seguinte forma, nós temos alguns atletas que chegaram agora e muitos atletas que vieram na sequência de 2011, que já acostumados, que estão no clube, sabem aquilo que tem que ser desenvolvido. É natural quando você reformula uma equipe que alguns cheguem e se sintam bem, outros não. Nós sabíamos também que aqueles atletas que foram mantidos já faziam parte da base do clube, então isso também faz com que o cara saia na frente, a sequência de vitórias e de jogos fez com que a gente tivesse que mexer pouco na equipe e eu espero que seja assim, a gente tem que pegar as peças necessárias também após o Campeonato Mineiro para que a nossa equipe seja sempre forte, não adianta você vir com um caminhão de jogadores e sim buscar as peças exatas. Nós acabamos sempre após os jogos, a gente fala muito daquilo que nós vimos no jogo, as dificuldades, aquilo que eles sentiram nos jogos e hoje não foi diferente. A gente falou até um pouquinho mais porque foram vistos mais erros, a gente deu mais oportunidades ao América e posterior a isso só entre os atletas também houve um papo, o que normalmente não acontece, mas que eu entendi como sendo uma boa coisa. Afinal, essa semana é uma semana muito importante para a gente porque pode nos dar a chance de chegar a uma final, que é o que todo mundo quer. Desde o início do ano a nossa meta era exatamente essa, então por isso acho que todo aquele esforço que for feito em benefício do grupo, acho que é válido. Mancini, até pelo que você já disse, você sente que às vezes o time não entra tão ligado, tão antenado como precisa em jogos decisivos? Eu acho que nesses últimos jogos mostrou isso, diante da Chapecoense também, que foi o jogo anterior, diante do América, diante do Beraba também, a gente teve dificuldade no início do jogo, lá atrás a gente tinha um pouco de dificuldade na volta para o segundo tempo, agora as coisas se inverteram. Isso é perda de concentração, não tem outro termo a ser usado e é muito importante que a gente tenha uma semana longa agora para que nesse sentido a gente altere a forma como o atleta está se concentrando para o jogo, em termos de, não de comprometimento, porque há o comprometimento, há a entrega de todos eles, mas algumas coisas a gente deixou de fazer e por isso a gente está sofrendo nos jogos. É digno da nossa semifinal, um grande jogo, eu assisti o jogo de casa, foi uma bela partida, mas eu espero que a gente possa já nesse próximo jogo jogar bem melhor do que a gente jogou no primeiro, para que a gente possa sair vitorioso e passar para a final. Não é só comigo, eu quero vencer de todo jeito, a gente teve a chance de ampliar a nossa vantagem agora no primeiro jogo, a gente tem que fazer um bom jogo no domingo para que a gente possa sair vitorioso, eu espero atuar bem para que a gente possa vencer. Não cobrar a virada, mas se acertar, acertar que é o mais importante, é acertar, porque foram quatro jogos aí começando o jogo muito mal e depois tendo que reagir. É um fator muito bom ter que reagir sabendo que a gente tem força para reagir no final do jogo, que não é todas as equipes que conseguem fazer isso, é um fator muito bom, mas é um fator negativo também é saber que nós estamos entrando mal nos jogos, então é acertar para que a gente possa começar bem e terminar bem. Música Obrigado.